Oi gente, boa tarde, tudo bem? Então, na minha série de vídeos que eu estou fazendo pelos restaurantes das praias de Aracaju hoje eu vou apresentar para vocês mais um deles e esse aqui é um espaço famoso aqui, maravilhoso, que fica na praia do Mosqueiro que é o Duna Beach Club Então, fiquem aí e acompanhem tudo até o final Tchau 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 Gente, então, nós estamos aqui no Duna e algumas informações sobre o local, tá? Aqui a gente não paga day use, aqui a gente não paga consumação mínima e não tem prioridade de escolher alguma mesa, algum lugar específico e você pagar por esse local Você chega, você vai pagar apenas o seu consumo Aos finais de semana, como tem música ao vivo, a gente vai pagar o couveiro artístico E fora isso, a gente só vai pagar aquilo que a gente consome Hoje é um dia de semana Tá tranquilo o movimento, tá? As praias de Aracaju geralmente são tranquilas durante a semana Daqui a pouco eu vou mostrar tudo para vocês Tchau 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 Vários cantinhos para fazer fotos bonitas, gente Vários cantinhos para fazer fotos bonitas, gente E aí, pessoal servidos? Uma vidinha assim, bem mais ou menos, tá? Ei, se inscreve aí no meu canal, tá? Esse botãozinho vermelho aí, inscrever, senão é 0800, é grátis Bom, o pedido da Marlúcia foi um queijo brie com geleia, né Marlúcia? E eu pedi uma brusqueta tradicional Gente, aqui no Donas o cardápio é digital, tá? Então eu não tenho como mostrar pra vocês muitas coisas Eu acho que dá pra ver, né? Um assistente de palco? Tá aí, ela tá mostrando as entradas, né? O que mais, Marlúcia? Você vê lá os... Você vai ver aí que eu estou sem óculos, gente Eu acho que eu vou sem óculos Uma média aí dos petiscos Carne confrita em 59 Poção de acarajé em 46 Batata chips em 28 É... Boninho de carne em 32 Boninho de peixe em 36 Tá na média, gente Pra o ambiente E pelo fato da gente não pagar consumação mínima Não pagar nenhuma taxa de lei Eu acho que os preços estão bem acessíveis Tá aí, alguns brinques, ó Ah Caipir fruta com cachaça 18 Caipirinha 17 Caipirósica e assim vai, ó Preços tão longe, gente Não precisa se assustar de vir aqui do Dona não Que tá bem acessível Gente, tem massagem também, viu Massagem e liberação mais relaxante R$70,00, 30 minutos Adicional ao bambu, R$30,00 Massagem e liberação mais relaxante R$1,00, R$120,00 Massa! R$ 모든 experiência R$50,00 R$O,00, R$21,000 R$15,00 R$infeldade